Na Bahia, índios Pataxó correm risco de despejo. A Polícia Federal deu prazo de 24 horas para que famílias Pataxó desfaçam a aldeia Novos Guerreiros, situada na terra indígena Coroa Vermelha, em Porto Seguro. A Justiça Federal pediu a saída dos indígenas do local na última terça-feira. Mais de 2 mil índios Pataxó vivem no território. Eles afirmam que a medida atende aos interesses do dono de um clube de aviação que tem uma pista de pouso próxima à aldeia e que não foram chamados para audiência ou para fazer algum tipo de acordo. A ação de despejo desrespeita uma decisão do STF que suspende reintegrações de posse durante a pandemia e ainda ataca os direitos dos índios. Mais de 90 organizações, universidades e movimentos populares assinaram um manifesto repudiando a decisão e cobrando das autoridades mais respeito aos Pataxó. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL